Bom dia, bom dia, meu povo! Hoje, o meu bom dia é mais um desabafo. Pessoal, às vezes a gente acha que a questão do racismo, do preconceito, não existe próximo a nós. Mas eu quero dizer pra vocês, existe, sim, tá? E eles estão muito próximos mesmo. E muitas vezes, disfarçada em sorrisos. Hoje eu passei por uma situação que se eu não soubesse quem eu sou, eu ficaria constrangida. Mas isso não me constrangiu de jeito nenhum. Eu quis viver essa experiência e me permiti. Hoje eu fui lá na loja, vou mostrar aqui uma loja. Bom Fim Festa. Como vocês sabem, eu tô começando a questão dos personalizados, da sublimação, do transfer. E eu fui lá comprar umas coisas pra poder fazer o mostruário. Eu vou até deixar a loja... Então, eu continuei, né? Na loja. Peguei um copo, porque eu queria pegar um de cada, pra poder fazer a transfer com a logo da empresa. Aí, quando eu peguei um copo, a dona da loja chamou uma das funcionárias. Aí eu peguei o copo e voltei pra pegar um carrinho. Quando eu estava pegando o carrinho, ela falava assim, é essa daí que já pegou até um copo. Aí, quando ela percebeu que eu estava próxima, ela falou assim, e o copo está lá em Vitória, a moça não sei o quê, disse que era a gente se passar a conversa. Mas eu percebi que aquele toque que a dona da loja estava dando para a funcionária, uma loirinha, foi pra minha pessoa. Aí eu continuei andando, né? Aí, quando eu cheguei na frente, eu me deparei com a menina, já me perguntando, precisa de ajuda? Daquele jeito, né? Que vocês sabem que como é que são, né? Bora pra mais stories. Aí eu continuei na loja, fui e peguei uma de cada coisa que eu precisava, né? Aí, quando eu olhava, tinha insegurança. E eu já tinha percebido que ele estava, né? Que ela tinha dado um toque pra que ele fosse até aonde eu estava. Aí eu falei assim, é, eu vou testar o cara. Aí eu comecei a subir, ele subia, eu virava, ele virava. E eu só observando, né? O comportamento dele, né? E continuei na loja. Gente, é ridículo. É feio. Você entendeu? A gente, em pleno século XXI, tem que passar esse tipo de situação. É, bom fim festa. Eu não vou deixar de ir na sua loja, não. Eu não vou deixar de comprar lá, não. Tá? E tô nem aí se você mandar a sua segurança ou sua funcionária, né? Está observando o seu cliente porque é negro. Tá? Por que eu estou relatando isso? Porque na maioria das vezes, quando nós, negros, passamos por esse tipo de situação, a gente costuma ficar constrangido e deixar pra lá. Mas, eu não vou deixar, né? Tá aqui a minha indignação, tá aqui o meu desabafo e a minha repúdia a você. Tá? De novo, eu vou lhe dizer, não vou deixar de ir na loja, não. Tá? Pode mandar sua segurança. Ou sua funcionária. Não tem problema, não. Tá? Inclusive, eu nem ia pegar a nota. Eu acabei voltando pra pegar a nota caso chamasse a polícia pra mim, né? Eu acabei pegando a nota. Então, bom dia, bom dia, meu povo. E quando você passar por uma situação dessa, você sabe quem você é? Você tem identidade? Nós não precisamos mais disso. Tá? Diga não!